Música Os alunos do terceiro ano do curso de Secretariado Executivo da UEL promovem dois eventos no próximo mês. Vão ser realizados de 3 a 6 de junho, a 20ª semana de Secretariado Executivo e o 5º encontro de estudos científicos. O objetivo dos dois encontros é divulgar pesquisas e trabalhos acadêmicos desenvolvidos por professores, profissionais e estudantes do curso. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 30 de maio na página de eventos da UEL. Mais informações pelo telefone 3371 4640. Música Música